Essa dica vai para pessoas mais tímidas, que têm um pouco de receio de ir numa festa sozinhas, elas pensam que não vão encontrar ninguém, que não vão conseguir conversar com ninguém. Vou dar um pequeno depoimento aqui e depois eu vou explicar para vocês algumas coisas que influenciam no nosso comportamento nesse contexto. Ontem eu fui participar de um evento de uma psicóloga que eu admiro muito, a Fernanda Landeiro, só que a questão é que eu estava sozinha, não tinha ninguém que eu conhecia que também fosse a este evento. Então, por um lado, tinha um evento que eu queria muito ir, e por outro lado, tinha aquele meu eu falando hum, você está sozinha, com quem você vai conversar lá, onde você vai sentar? Será que as pessoas vão te ignorar? E agora? Você vai estar sozinha, sozinha? Aquela coisa, né? Do sozinha piscando na minha mente. A questão é que eu estava extremamente motivada para ir, porque eu realmente admiro, eu imaginei que seria muito legal e também era um evento gratuito, né? Então, eu não podia perder essa oportunidade. Então, eu fui, e eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu falei, eu vou chegar lá, vou sorrir, vou olhar para as pessoas, não vou ficar no celular com uma forma de proteção, e vou puxar papo com a primeira pessoa que tiver com um aspecto mais receptivo. Várias coisas influenciaram nesse meu pensamento. Há uma probabilidade maior de que as pessoas que estejam ali naquele local gostem das mesmas coisas que eu, então, provavelmente, assunto não vai faltar. Sem falar que você está indo numa festa, então, é muito provável que o espírito das pessoas ali esteja um pouco mais elevado, fazendo com que elas se tornem mais receptivas. Nada disso era garantia de nada, mas eu fui com essa mentalidade. Eu falei, Dani, dá um jeito, você vai aproveitar esse negócio. Pois bem, cheguei lá, consegui conversar com as pessoas, conheci pessoas legais. Da mesma forma que eu fui sozinha, né, não conhecia ninguém e estava com um pouco de receio, outras pessoas também foram. E essa que é a grande questão, né, a gente tem um olhar muito autocentrado. A gente tende a achar que é só a gente que está com vergonha, é só a gente que está com um pouco de receio, só a gente vai ficar ali sozinho, e não é bem assim. É muito provável que outra pessoa também esteja nessa mesma situação, pensando algo similar. E aí, a probabilidade de vocês se encontrarem acaba sendo grande. Só que o que acontece, para você encontrar uma pessoa assim também, você precisa olhar, você precisa se abrir, você tem que baixar um pouco a barreira, você tem que tirar um pouco o olhar do celular, que é um instrumento que nós usamos muito como proteção para não ter que encarar as outras pessoas. Você tem que estar atento ao ambiente para você conseguir observar o comportamento das pessoas, para você conseguir ver quem está mais disposto para conversar com você, quem está um pouquinho mais aberto, quem não está tanto, se já tem um grupo formado, se tem alguém sozinho. É claro que essas dicas não são facilmente aplicadas a alguém que tem uma fobia social muito grande. Mas, no geral, para quem não tem fobia social e que está com um pouco de vergonha, eu acho que vale a pena olhar por esse lado. Você pensar que você não está indo para um ambiente que é totalmente desconhecido, pelo menos o assunto ali vai ser um assunto mais próximo. Se você não vai num evento de psicólogos, mas, às vezes, você vai num evento tipo a CCXP, que é um evento nerd, ou então você vai num evento de academia. A tendência é que boa parte das pessoas que estão lá são pessoas que gostam dos mesmos assuntos que você. Então, o assunto não vai faltar. Não deixe a oportunidade de enfrentar o seu medo passar. Porque cada vez que você enfrenta o seu medo, cada vez que você se expõe ao desconforto, você sai mais forte. É claro que não dá para garantir que 100% das interações serão positivas. Pode ser que você dê de cara com uma pessoa mal-humorada, que não vai muito com a sua cara, aquela boa e velha história do ''Ah, o santo não bateu''. Mas, quanto mais você se expô e você conseguir se abrir, mais chances de você conseguir coisas boas também.